O jornalista Eric Faria destaca a espetada que São Paulo lhe deu após a partida entre Palmeiras e Flamengo. Comebol e UEFA abrem conversas para campeonato envolvendo a Libertadores e a Champions League. Se você quiser fazer parte do nosso clube de membros, onde temos um bolão todo jogo do Flamengo, com apenas 10 reais você participa, pode ganhar 100, 150, depende da quantidade de pessoas participando. É só deixar uma mensagem aqui neste vídeo e eu entro em contato com você. Na entrevista coletiva após a partida, São Paulo lhe deu duas espetadas com toda a educação no Palmeiras. A primeira foi quando ele disse, a única coisa que me incomodou foi o gás de pimenta. E a segunda quando ele disse, creio que hoje eu dei duas coletivas, muitas perguntas, já que o Palmeiras não permitiu que seus jogadores e o técnico desse a entrevista coletiva. Na visão do jornalista Eric Farias, o comandante do Flamengo teve uma postura correta durante a coletiva, sem criar polêmica e ainda alfinetou o Palmeiras. Já em relação a Comebol, está conversando sim com a UEFA para que haja dois encontros. O campeão da Sul-Americana com o campeão da Liga Europa e o campeão da Libertadores com o campeão da Champions League. Relembrando aí a Copa Toyota, que todo mundo dizia aí que não era mundial, enfim. Há uma conversa que já pode ter agora em julho a primeira partida entre o campeão da Sul-Americana Independente Del Valle e o campeão da Liga Europa, Sevilha. Tomara que aconteça, eu acho que vai ser sensacional. E você? Comente aqui embaixo, deixe seu like. Saudações, moleque. Me segue aí, hein? Tamo junto. Tchau.